Tem 10 processos, 48.500, 14.35, 2014 e 71. Realização do 13º Leilão de Energia Elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes. Diretor relator, doutor Andra Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Em 21 de março de 2014, pela portaria 118, o Ministério de Minas e Energia incumbiu esta agência de promover, direta ou indiretamente, leilão para compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente, o que ganhou o nome de Leilão A de 2014, para início de suprimento já agora em 1º de maio de 2014. E a portaria, senhores diretores, estabeleceu que o leilão deverá ser realizado em 25 de abril. A portaria MMS 118 incumbiu o anel de elaborar os editais, os seus anexos e os correspondentes CCARs, bem como adotar as medidas necessárias para a realização do leilão, em conformidade com as diretrizes definidas pelo Ministério. Além disso, a portaria determina que o edital deverá ser publicado no prazo mínimo de 15 dias de antecedência em relação à data de realização do leilão, e estabelece que a contratação de energia elétrica deverá ser formalizada por meio de uma das seguintes modalidades de contrato, com prazo de suprimento a se iniciar em 1º de maio e terminar em 31 de dezembro de 2019. As modalidades são CCAR por disponibilidade para empreendimento de geração termoelétrico, inclusive biomassa diferenciados por fontes com CVU igual ou diferente de zero, e CCAR por quantidade para os demais empreendimentos. E em 28 de março, a CEM emitiu a nota técnica 32, na qual recomendou a aprovação do edital nº 5, e os modelos de CCAR por quantidade e disponibilidade que irão comprou os anexos do edital ao relatório. Então, passo a chamar o doutor Alexandre Lopes, representante da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia Elétrica. Bom dia, senhores diretores, demais presentes. Eu vim aqui hoje fazer um pedido para que a ANEL realize uma audiência pública, uma breve audiência pública, para discutir alguns aspectos do edital do leilão a zero, que vai ser realizado no dia 25 de abril. Eu sei que o prazo é curto, determinado pela portaria do Ministério, mas a ANEL tem até ainda o dia 11 de abril para homologar o edital. Então, daria tempo de fazer uma breve audiência ou consulta pública de poucos dias. Essa audiência pública na ANEL é talvez a única oportunidade que os agentes têm de se manifestar sob aspectos do edital, das diretrizes, dos leilões de energia existentes. Nós mesmo, na Bracel, nós temos uma preocupação em relação à obrigatoriedade de identificar a usina nos contratos de compra de energia, que limita a concorrência, a oferta de energia, desses leilões. E eu acho que a audiência pública, a ANEL também, mantém seu rito, sua tradição de transparência nos processos decisórios. Então, seria esse o pedido de uma breve audiência pública, sem atrapalhar, naturalmente, as datas previstas aí para a realização do leilão. Obrigado. Obrigado, procuradoria. Trata-se aqui do processo da deliberação quanto ao 13º leilão de energia, que é denominado aqui de leilão A-2014. A previsão para a realização desse leilão está na portaria 118-2014, do Ministério de Minas e Energia, que, por sua vez, traduz a alteração no artigo 2º da Lei nº 10.848, promovida pela medida provisória nº 641. A competência da ANEL para promover esse leilão está no artigo 3º A da Lei nº 9.427, e a delegação de competências está no artigo, está no Decreto nº 4.970, de 2004. Então, a procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Senhores diretores, o edital e os anexos a serem disponibilizados em consulta pública seguem as diretrizes da portaria do Ministério de Minas e Energia nº 118-2014. Destacam-se os seguintes pontos. O edital do leilão deverá ser publicado no prazo mínimo de 15 dias de antecedência em relação à data de realização do leilão, que está fixado em 25 do 4. Ao considerar a data de publicação da portaria do Ministério de Minas e Energia como as diretrizes para a realização do leilão e a data de publicação do edital e da realização do leilão, a ANEL fica impossibilitada de abrir a audiência tradicional por 30 dias. Os contratos por disponibilidade serão adotados exclusivamente para empreendimentos termoelétricos, inclusive biomassa. A energia elétrica proveniente de outras fontes será objeto de CCR por quantidade. Os critérios de reajuste para empreendimentos termoelétricos são aqueles definidos pela portaria 42, de 2007. Os empreendimentos termoelétricos a gás natural, liquefeitos, farão jus à prerrogativa do despacho antecipado nos termos da resolução 282. O despacho individualizado pelo ANS, considerando o CVU diferenciado da usina, para empreendimentos termoelétricos contratados por disponibilidade com laço em CCR, com CVU distinto daquele submetido para fins de qualificação técnica para participação no leilão, ou com CVU reajustado por critério que não atenda ao disposto na portaria MME 42, de 2007. O atendimento aos contratos considerados à ordem de méritos CVU diferenciados, do menor para o maior, será priorizado para a entrega de energia e o cálculo de eventuais ressarcimento de penalidade dos empreendimentos referidos no item anterior. Que o CCR e a disponibilidade não serão passíveis de participação do MCSD. Que o edital de leilão deverá prever a comprovação de laço de geração por meio de garantia física que ocorrerá por empreendimento próprio de geração. A comprovação de laço para o produto de modalidade e quantidade poderá ocorrer também por meio de terceiros com empreendimento de geração identificado mediante compra de energia e potência na modalidade e quantidade, com prazo de suprimento compatível com o do CCR. Que a qualificação técnica da EPE necessária para a participação do leilão deverá ser comprovada pelos interessados, entre outras obrigações, mediante capacidade de armazenamento local de combustível, incluindo reagente no caso de empreendimentos a cavão mineral, que permita a operação contínua, a potência nominal e reabastecimento de combustível no intervalo de tempo previsto no termo de compromisso de compra e venda de combustível ou em contrato preliminar. Os valores de conversão I do CIM, conforme a portaria 42-2007, que vincularão o agente de geração pelo prazo CCR no cálculo da CVU a ser utilizado no despacho otimizado na operação do sistema. que o empreendedor dê usinas termoelétricas a gás natural derivado de petróleo e derivado de petróleo para comprovação exigida para a operação contínua deverá apresentar o termo de compromisso de compra de combustível que contemple eficácia de fornecimento, indicação de quantidade máxima mensal a ser suprida e o prazo de entrega e penalidade em caso de falta de combustível. O termo de compromisso de compra e venda de combustível ou contrato para comprovação definitiva da impossibilidade de combustível para a operação contínua deverá ser apresentado à EPE até 30 de setembro de 2014, sob pena de revogação do CCR pelo ANEL a partir de 1º de janeiro de 2015, ficando mantidas as obrigações do CCR até 31 de dezembro de 2014, por conta e risco integral do vendedor. Que os empreendimentos termoelétricos cujo CVU seja superior a 300 e empreendimentos cuja inflexibilidade operativa seja superior a 50 não serão qualificados tecnicamente pela EPE e são a diretriz da portaria. E que as declarações de necessidade deverão ser apresentadas até o dia 4 de abril de 2014. Aqui eu li uma síntese que a Superintendência de Estudos Econômicos do Mercado me passou em sua nota técnica. Sobre as minutas do CCR, a senha elaborou 5 minutos baseado nas diretrizes da portaria 514-2011 e 118-2014 no modelo de contrato por quantidade adotado para o 12º leilão de energia existente nos moldes de contratos por disponibilidade adotado para o 17º leilão de energia nova aptos para, adaptados esses dois instrumentos para o 13º leilão de energia existente. Então nós temos CCR por quantidade para fontes não térmicas CCR por disponibilidade para UTE a gás natural CCR por disponibilidade para UTE a carvão nacional ou importado CCR por disponibilidade para UTE a biomassa com CVU igual a zero e CCR por disponibilidade para UTE a biomassa com CVU maior do que zero. Os diretores podem observar que um curto prazo de tempo exigiu a produção de uma série de documentos ou seja, um edital e 5 minutos de contratos. Os CCR por quantidade, a minuta de CCR por quantidade é bastante similar do 12º leilão de energia existente destaca-se que todas as fontes, além de hidráulica, excluídas termoelétricas poderão ser contratadas na modalidade por quantidade que a comprovação de laço deverá ocorrer por empreendimentos próprios ou por meio de terceiros nesse caso com empreendimento de geração identificado mediante compra de energia e potência na modalidade de quantidade com prazo de suprimento compatível com o CCR e no que diz respeito ao CCR por disponibilidade a portaria permitiu pela primeira vez a contratação de energia existente por disponibilidade exclusivamente para fontes térmicas Ressalta-se que o CCR por disponibilidade A comprovação de laço de geração por meio de garantia física deverá ocorrer somente por empreendimento próprio de geração Além disso, a não comprovação definitiva da disponibilidade de combustível para a operação contínua que deverá ser apresentada à EPE até 30 de setembro de 2014 e se gerar a revogação do CCR pela ANEL E os demais comandos da portaria do 118 de 2014 para o CCR por disponibilidade deverão ser tratados no âmbito das regras de comercialização E senhores diretores, em observância ao princípio de total transparência das ações dessa agência reguladora e por considerar relevante a participação da sociedade essa relatoria entende que tanto o edital de leilão quanto as minutas de CCR devem ser submetidas à consulta pública antes da aprovação desses documentos pelo colegiado A realização da consulta pública, excepcionalmente por 5 dias é necessária em razão do prazo definido pela portaria do Ministério de Minas e Energia nº 118, publicada no Dow em 24 de março de 2014 para disponibilização do edital 15 dias antes da data de realização do leilão que deve ser realizado em 25 de abril de 2014 A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo nº 48500-001435-2014-71 voto pela instauração de consulta pública no período de 2 de abril portanto amanhã E aqui, senhores diretores, teria que encerrar essa audiência pública no domingo mas por ser domingo, então vamos passar para a segunda e aqui eu vou ter que usar uma tecnicidade que não é comum empregarmos então vamos receber contribuições até as 9 horas da manhã do dia 7 de abril para já na sequência, na segunda-feira, a equipe técnica possa se debruçar nas contribuições eu vou acrescentar aqui no dispositivo então a audiência pública será a partir de amanhã, dia 2 de abril até as 9 horas da manhã do dia 7 de abril de 2014 com o objetivo de obter subsídios e informações para a elaboração do edital do leilão nº 5-2014 e dos modelos de CCAR como nós observamos na instrução, são 5 contratos abrangendo quantidade e disponibilidade que serão anexo ao edital e eu peço aqui encarecidamente aos agentes que vão participar da consulta pública que se debrucem a analisar os documentos e façam de fato contribuições devido até ao pequeno período de tempo que temos sobre agregar valor no processo e que não voltem aquelas discussões que já foram travadas em outras audiências públicas e que a agência não tem recepcionado até porque esse processo aqui de maneira diferenciada nós teremos um prazo exíguo para análise é o voto bem, em discussão eu quero só registrar o empenho e o esforço desenvolvido pela área técnica e pelo relator em viabilizar esse leilão uma vez que esse é um caso inusitado porque a portaria já definiu 25 de abril e a partir daí foi feito todo o esforço aí das áreas técnicas e também do relator no sentido de assegurar que efetivamente nós pudéssemos chegar a 25 de abril e além disso um outro registro que eu faço apesar da exigividade do tempo a ANEL não abriu mão mesmo assim num prazo muito curto fazer uma consulta pública e aí atendeu ao interesse aí da da Bracel mas era só esse registro quer dizer é um esforço quer dizer estamos também fazendo um esforço no sentido de tentar com essa leilão mitigar um pouco a disposição das distribuidoras eu acho que nessa mesma linha vale também um um comentário na verdade eu estenderia esse comentário para vamos dizer assim o governo de um modo geral quer dizer realmente o setor elétrico passa por uma situação vamos dizer assim anormal pelo nível de exposição que as distribuidoras hoje estão né da é o mercado de curto prazo e com essa situação de PLD é de fato uma questão preocupante então num período relativamente curto e se discutiu no âmbito do governo né porque é uma questão que não depende da ANEL e num período relativamente curto eu diria conseguimos viabilizar essa realização do leilão aí teve que editar a medida provisória portaria teve que discutir né bastante a questão porque é uma situação excepcional e claro que então a portaria do Ministério de Minas e Energia estabelece prazos até uma coisa atípica normal a 118 quer dizer estabelecer esses prazos e até o prazo curto que impôs aí esse esforço esse trabalho das áreas técnicas do próprio relator mas em função do interesse de mitigar o quanto antes nesse nível pelo menos parte desse nível de exposição e essa questão da realização do leilão é conveniente que seja realizado de fato ainda em abril pra que a entrega possa acontecer a partir de 1º de maio se não deslocasse um pouco mais pra frente isso conseguiria a entrega só a partir de mês de junho ou seguintes né que aí seria mais um ano mais um mês desculpa de o nível de exposição que poderá ser pelo menos em parte mitigada com o leilão então é uma situação atípica muito anormal excepcional eu acho que aí o esforço de todos tem que ser reconhecido então da casa também nesse sentido e esse característica que propõe o relator que até não é mesmo consulta não é mesmo a audiência pública porque a audiência pública pelo nosso regulamento tem um período mínimo de 10 dias aqui não comportaria os 10 dias mas o outro mecanismo que tem o mesmo efeito prático que é a consulta pública nós temos a liberdade de estabelecer um prazo menor e essa necessidade de ser até o dia 7 como já foi dito porque senão não alcança a data do dia 25 do leilão então acho que concordo que a ideia da consulta pública minimamente preserva essa prática da ANEL de poder até porque é um leilão com características um pouco diferentes que a gente tem a possibilidade de ouvir as contribuições dos agentes da sociedade de modo geral então em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclam então que a diretoria decidiu pela instauração de consulta pública no período de 2 de abril a 7 de abril de 2014 no dia 7 até as 9 horas da manhã coisa pouco comum mas como já justificou o relator até as 9 horas do dia 7 de abril de 2014 com o objetivo de obter subsídio de informações para a elaboração do edital do leilão 5 de 2014 ANEL e dos modelos do CCAR por quantidade e disponibilidade que irão compor os anexos do edital próximo item